Este tutorial pretende ajudá-lo no preenchimento do formulário dos censos de enfermagem, com especial incidência nos campos que poderão suscitar mais dúvidas. Os e-BEN e SWIFT podem-se obter através do multibanco, ou de banking ou numa agência do seu banco. Esta informação é importante para facilitar as operações de transferências bancárias da Ordem dos Enfermeiros para os seus membros. Campo Residência, a alteração de morada é efetuada através dos códigos postais. Em primeiro lugar, acudemos à pesquisa dos códigos postais. Selecionamos os 7 dígitos dos códigos postais, selecionamos o endereço e de seguida um clique no botão Selecionar. Esta operação vai preencher automaticamente os campos Distrito e Conselho. O próximo exemplo mostra como inserir uma morada cujo código postal não se encontra na base de dados. A pesquisa não vai encontrar nenhum registro. Fechamos a pesquisa e introduzimos manualmente os dados da morada, bem como o Distrito e Conselho. Outro campo importante é o e-mail e pretendemos que este instrumento seja um dos principais meios de comunicação direta entre a Ordem e os seus membros. Por este facto, é importante que esteja atualizado. A atualização do e-mail é também importante para a pergunta seguinte, referente à fatura eletrónica. Ao selecionar-se, estará a aderir ao sistema de envio da fatura eletrónica que a Ordem dos Enfermeiros pretende implementar em breve. Na situação laboral importa referir que consideramos dois tipos de situação laboral, a principal e secundária. Este último refere-se à situação de acumulação de funções ou domicílios profissionais em que já exerceu a profissão durante determinado período. Em relação ao domicílio profissional principal, no tipo, a opção do trabalho independente não necessita de preencher a instituição e tipo de vínculo. Estamos a considerar trabalho independente como exercício liberal. Deverá, no entanto, preencher os restantes campos, área de atuação, estimativa do número de hora por semana e data de início. No caso de aposentação ou desemprego deve indicar a data em que entrou nessa condição no campo data de início. Na opção trabalhador por conta de outrem, começamos por pesquisar a instituição empregadora. Devemos evitar a caracterização dos agrupamentos de centros de saúde e centros hospitalares, mas sim focar a pesquisa na unidade hospitalar ou centro de saúde. Por exemplo, se selecionar o Hospital Polido Valente, o sistema identifica que esta unidade como pertencente ao Centro Hospitalar Lisboa Norte. A pesquisa não deve ser demasiado genérica, nem demasiado específica e por isso recomenda-se uma pesquisa com duas, no máximo três ou quatro palavras. Por exemplo, Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca. Basta inserir Hospital Fernando ou Hospital Fonseca. Não deve nunca inverter a ordem das palavras, por exemplo, o Hospital Fonseca Fernando. Selecione o seu domicílio profissional principal e preenche os restantes campos. Nos domicílios secundários, pode adicionar registros laborais através do botão Adicionar. No caso de alguns dispositivos móveis, é necessário clicar dois vezes para acionar a função dos botões Adicionar, Apagar e... Caso encontre registros associados à sua ficha que não estão corretos, pode eliminar ou alterar nos respectivos botões. A ordem dos enfermeiros agradece a sua preciosa colaboração. Juntos contamos mais.